Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei o cálculo do menor múltiplo comum a 11 e também a 10. Qual que é o menor número natural, não nulo, que é um múltiplo tanto de 11 quanto de 10? Vamos executar o algoritmo da fatoração simultânea para determinar este número. Mas antes, você já sabe, se você curte os nossos vídeos, se você gosta do nosso canal, já clique em gostei. Amigos, vamos lá. Vamos executar os passos do algoritmo da fatoração simultânea. Professor, nós começamos testando a divisibilidade dos números que temos pelo primeiro número primo natural, isto é, pelo 2. Algum desses dois números é divisível por 2, o 10 é, porque termina em zero. Então, escrevemos 2 na coluna da direita. Como 11 não é divisível por 2, nós apenas o repetimos, escrevemos aqui 11 de novo. Agora, como 10 é divisível por 2, colocamos aqui abaixo do 10 o resultado da divisão. 10 dividido por 2 é quanto para cada um, professor? É 5. Muito bem. Continuamos olhando para os números 11 e 5. Algum desses é divisível por 2? Não. Qual é o próximo número primo natural? O 3. Algum desses é divisível por 3? Também não. Qual o próximo número primo natural depois do 3? É o número 5. Agora, eu já escrevi 5 aqui, porque você sabe que 5 é divisível por 5. Então, quando algum desses números é divisível pelo número primo natural, a gente coloca o número primo natural aqui. No caso, estamos trabalhando agora com o número 5. Como 11 não é divisível por 5, nós apenas o repetimos mais uma vez. Agora, quanto que dá 5 dividido por 5? É 1 para cada um, professor, sem dificuldade. Temos agora os números 11 e 1. Nenhum desses é divisível nem por 2, nem por 3, nem por 5. O número primo natural que vem depois do 5 é o 7. Nenhum desses é divisível por 7. Na verdade, o número 11, ele mesmo, é um número primo. Ele só possui dois divisores naturais. O número 1 e o próprio 11. Então, o número 11 é um número primo. Quem vem para cá é o próprio número 11, exatamente. Quanto que dá 11 dividido por 11? Dá 1 para cada 1. Como o número 1 não é divisível por 11, nós apenas o repetimos. E daí, professor, o que eu faço? Quando aqui temos tudo 1, então nós agora multiplicamos os números que aparecem na coluna da direita. Então, vamos multiplicar esses números aqui. São os números primos, né? Que apareceram na coluna da direita, tá? Então, acompanhe comigo. 2 vezes 5 dá igual a 10 e 10 vezes 11 dá igual a 110. Multiplicar o número natural por 10 é só acrescentar um zerinho do lado. Então, o resultado é 110. O menor múltiplo comum, a 11 e também a 10, é o número 110. 110 é o menor múltiplo comum, a 11 e a 10. Se você gostou deste vídeo, já clique em gostei. Não esqueça, gente, de clicar em gostei. Deixe um comentário com uma carinha sorrindo se você entendeu tudo direitinho. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!